E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme, treme, vive, não é o creme Mas tem um recheio que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco, segui, com o seu irmão, consegui Nada pra falar, cabeça vazia, oficina do capeta Só que minha cabeça vazia, oficina de letra É daqui que saiu os bagulhos cabuloso E deixa todo esse clima aqui muito caloroso Sou assuntoso e faço você até tremer Sai da frente daqui, se pá vai parar no AP Da onde cê sai, mas do mesmo jeito O 90 vai chegando, corpando o pescoço Como se fosse samurai Corto as palavras, adianta Eu corto as palavras, mas também corto as garganta Pra quem é saipo, meia palavra basta Mas do mesmo jeito, mano, o 90 aqui não pasta Só tiro o teu pasto, mas eu não sou pastor Se eu fosse orava por você e te mandava pro senhor Aê, gente Satisfação, meu parceiro Aê Aê Ó Não Firmeza, irmão, eu vou chegar Já fazendo esse enredo Não tá pastor, mas que eu tô na mentira Tá pra mais, é demais cedo Na moral Você é vacilão Eu travei, mas mostro que suas letras aqui não tem visão Firmeza? Cê quer deixar o clima caloroso Então canta uma verdade Deixa que cê é mentiroso Na moral Aqui não sabe como se faz Você é 90, mas esse 90 não é reais Na moral, irmão Cê entendeu? Tá normal É reais? Não, porque seu rap aqui não é real Real mesmo É um rap de moleque de estrutura Que a favela traz no meu verso Somente a cultura Barulho pras rimas do 90 Barulho pras rimas do rap 1x0 do rap Do rap recomeça E aí do rap Qual é que é? É Aí Firmeza? Cê quer vir cortar minha garganta Na moral Seus versos não adianta Na moral, irmão Seus versos não contagia Vem com as suas lâminas Que tá falha Sua pederastia não Tá vendo? Mas vou te mostrar, meu irmão Vem com 90 lâminas Que a garganta não corta não Até porque, irmão A garganta que tem voz E é visão na letra Que me leva sempre mais a voz Tá entendendo, irmão? Não adianta dar risada Agora cê vai chorar Escutando a improvisada Na moral No beck hoje não deu os dois Você ri agora Mas aí vai chorar depois Eu vou chorar depois Amigo, repara Eu te ganho agora Depois eu choro de vida Tua cara De menininho derrotado É bom cê ficar hidratado Menininho bovinho Façamos assim Não vai cortar não Ou seja, corta assim Até porque foi redundante Mas o cara não entende Pois é um passo ignorante Então tá bom Na moral, cê se fudeu Eu sei que você cortou as palavras Igual eu Mas a ideia é assim Olha, 90 vai chegando A rima ele vem de sola 90 paga aqui a bola Só que dá isola Minhas rimas não são reais Eu sou quebrada Minha rima é em dólar Barulho pras rimas do Duhap Barulho pras rimas do 90 E se é que é terceiro Então grita o quê? Grita o quê? Eita, mano Esse menino é treta Porque é treta sai na mão De habilidade e verdade Minha pessoa é composta Esse bosta ganhou o primeiro round Com uma resposta Essa é a parada A rima é elaborada E isso é o exemplo da zima Que é decorada Aí, foi uma resposta Mas cê vê que eu não dou pala Foi uma resposta Pra ganhar de 30 segundos De merda que cê fala Aí, na moral Irmão, para Cê é reeleito Cê não vai cortar Eu que te corto do movimento Então pode pá Pra ganhar 30 segundos Desculpinha pra decorar Aí é complicado Você tomar um baque Porque foi uma resposta Em compensação Foi 30 ataques Aí, na moral É ataque É estouro Não é decora Mas o 90 olha aqui Vai tomar um couro Tá entendendo, irmão? Você é fraco demais Eu não decoro Eu improviso E mostro que sou mais sagaz Mas a rima não é eficaz Eu não tomo couro Dá um couro Que eu faço corais Com as minhas rimas Mano, só que é valiosa Pode pá E seus corais Eu deixo no fundo do mar Firmeza eu faço No instrumental Cê faz corais Mas na minha música É tipo um coraio Tá entendendo, irmão? Não tem pederastia É coral Muita letra Então escuta a melodia Cê não faz um instrumental Na verdade é instrume mental Eu te ganho com isto mental Só isto pro deb mental Na moral, tio Na moral, irmão Aqui sua mente tá vazia Não é instrumento mental É instrumento de bosta na rima Na moral, irmão Você só sabe dar risada Não me chama de ignorante Porque cê também não sabe de nada Palmas pra essa batalha Aê Foi da hora Pra um só e familiar Barulho pras rimas do 90 Barulho pras rimas do do rap Pra confirmar 90 Do rap 90 Passou certo, família Parabéns do rap Pesado E aí, Lucão? Oi, Thiago